Fala gente, boa tarde, tudo bom? Tamo ao vivo, mais uma live pra você que acompanha aí nas redes sociais. Ó, eu tenho uma dica bacana, muito legal. Inclusive, esta live que eu tô fazendo agora é de um parceiro muito antigo, já gravei muita propaganda pra ele aqui, e agora ele tá comigo nessa parceria das lives. Estou aqui na Estilo do Gesso, tá vendo aqui ó, tamo na Pedo Lessa, 1993. Essa aqui é a Avenida Pedo Lessa aqui em Santos. Show, né? Bem próximo aqui do Canal 5, a localização tranquila. Eu vou virar a câmera, ó, tá vendo aqui a fachada de fundo? Vou virar a câmera, virei a câmera, e eu quero mostrar pra vocês a fachada do Estilo do Gesso. Sabe que é legal? Tem estacionamento à porta, tá vendo? Dois carros estacionados aqui, se de repente... pode passar, pode passar que eu tô mostrando lá em cima. Assim, Estilo do Gesso, ó, trabalha com decorações em gesso, elétrica em geral, placas de gesso 3D, papel de parede. Entra no site lá, estilosogesso.com.br. Inclusive, eles estão aí no mercado desde 2007. Muito tempo, né, gente? Ó os telefones ali, ó. 13-327-320-55 ou 13-3877-0050. Também tem o WhatsApp deles, que é o código 13-974-18-9007, tá? Essa é a Estilo do Gesso. Eu vou entrar na loja pra mostrar pra vocês o showroom do Estilo do Gesso, né? Um showroom maravilhoso, ó. Pedro Lessa, 1993. Tá vendo aqui, ó? 1993 da Pedro Lessa. E estacionamento à porta pra você ficar tranquilo. Vamos entrar na loja. Quero falar o seguinte, de um parceiro de tantos anos, agora fazendo as lives aqui, você que tá acompanhando na rede social. Eu quero dar uma dica, principalmente pra você que tá construindo, tá reformando, você que quer dar uma valorizada na sua casa, seu apartamento, ou até no seu escritório, na sua empresa. A Estilo do Gesso tem tudo o que você precisa. Bom, eu tô mostrando alguns exemplos em molduras. São belíssimas as molduras. Tem vários exemplos aqui, tá? O importante é que eles fabricam, né, as molduras aqui. Então, tem muitos exemplos. São dezenas de modelos que você encontra aqui na Estilo do Gesso. Estou mostrando pra você uma parte desse showroom belíssimo. Pelo menos de contas, o pessoal é fera. Eles estão no mercado há muitos anos. E outra, sabe aquele rebaixamento do teto com o Gesso? Sanca aberta, sanca fechada. Olha só aquelas luzes, aquelas lâmpadas disso. Os spots, né? A lâmpada de butir fica lindo. Valoriza muito qualquer ambiente. E olha como fica bacana, né? Como eu falei, sanca aberta, sanca fechada. Você pode fazer, inclusive, com rasgo de luz, uma sanca invertida. São exemplos que eu estou mostrando pra você aqui na Estilo do Gesso. São belíssimos. Um detalhe importante, hein? A parte elétrica também você não precisa se preocupar. Porque a Estilo do Gesso tem profissionais que vão cuidar da parte elétrica. Bom, a Estilo do Gesso, além do Gesso, tem papel de parede. Este aqui é um modelo, este é um exemplo. E papel de parede você encontra aqui. Este outro modelo aqui também, bem bacana aqui, ó. Colocar aqui embaixo da escada, na subida. Bem legal, né? Na lateral. Tem muitos outros exemplos em papéis de parede, olha. Este aqui também é um outro exemplo. Então, assim, você que está assistindo agora esta live, marca bem a Estilo do Gesso aqui em Santos. Eles atendem aqui o litoral paulista, tá? Você está reformando, construindo. Você quer qualidade, preço bom na Estilo do Gesso, você vai encontrar, inclusive, o serviço de drywall. Serviço de drywall, por exemplo, aqui você está vendo esta TV? Ela está embutida aqui, ó. Nenhum fio aparente, né? Ela está embutida bacana. E este serviço feito aqui, ó, em drywall, bem bacana, né? Este exemplo que eu estou te dando está aqui no showroom. Mas, é claro, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Olha só, inclusive, os nichos. Esses nichos em drywall são muito usados nas lojas, né? Você pode reparar em lojas, principalmente nos shoppings. Aquelas lojas que ficam com aqueles nichos bem bacanas para decorar, né? De qualquer segmento, seja uma loja de óculos, uma loja de relógios, enfim, de roupas. E eles fazem este trabalho aqui no estilo do Gesso, né? Que é em drywall. Fica bem bacana e valoriza o ambiente. Olha só, outro exemplo aqui em papel de parede. Como eu falei para vocês, vocês encontram muitos exemplos aqui no estilo do Gesso. Ó, esta parede também tem um outro exemplo. Aqui tem mais um outro modelo de papel de parede. E tem essa diversidade. E assim, olha só que bacana como fica o acabamento, o trabalho realizado aqui com os profissionais no estilo do Gesso. Na hora que você for rebaixar o seu teto, seja ele uma sanca aberta ou fechada, um rasgo de luz, uma sanca invertida. O importante também destacar que tem, olha só, muitas, são dezenas, eu diria até centenas de exemplos em modelos para você escolher aqui em papel de parede. Você vai encontrar aqueles modelos lindos, os mais tops e modernos do mercado. Você já encontra aqui na sua disposição no estilo do Gesso. O importante também destacar que além dessas opções em papel de parede que você encontra no estilo do Gesso, você também encontra o serviço em 3D, o Gesso em 3D, que é maravilhoso e fica o acabamento fantástico. Bom, além do papel de parede, Gesso em 3D, você pode entrar no site deles, que é estilo-do-gesso.com.br. Aqui na Peduleça 1093, estacionamento à porta no Embaré, tá? Os telefones 327-320-55, 3877-0050. Tem o WhatsApp deles que é o 974-18-9007. Agora é claro, uma dica bacana, importante, para você economizar. O orçamento, o orçamento sem compromisso. Estou mostrando para vocês uma parte dos serviços executados pelo estilo do Gesso. Essa aqui é o showroom, né? Mas tem muito mais para que vocês possam deixar a casa linda, o seu escritório, consultório. Aproveite esta oportunidade. Você que está assistindo a live, você pode ligar aqui no estilo do Gesso. Fala, eu vi a live com o Davi Rangel. Compartilhe no Facebook para as pessoas que estão no seu Facebook também aproveitarem esta oportunidade. Acredite, você vai valorizar o seu ambiente, vai deixar a sua casa muito mais bonita com o pessoal da estilo do Gesso. Aguardem as próximas lives que eu vou convencer o pessoal. Aqui tenho certeza que tem umas promoções bacanas. Mas se você falar que viu esta live, tenho certeza que você vai ter uma condição diferenciada na estilo do Gesso. Pode ver.